Oi, gente! Olha, eu de volta com mais um programa Tati Show, sempre com novidades no ar. Para você, o que há de melhor aí na nossa música, na nossa cultura, informações. Queremos divulgar você para o Brasil inteiro. Então, não esqueçam, hein? Entrem em contato com a nossa produção, 011-99577-7784. Ou me encontrem também nas redes sociais, arroba Tati Alencar Oficial, arroba o programa Tati Show Oficial no Instagram, ou também no Facebook Tati Alencar. Você também pode visitar a página aí da DM Studio, viu, gente? Facebook Dario Magalhães, no Instagram você encontra como TV Transão Paulo. Enfim, entrem em contato. Porque hoje é o seguinte, eu quero deixar os meus beijos com barulhos para um telespectador muito especial, que é o Caio, lá do Sul. Ele que tem uma página no Instagram muito legal, chamada News Fan Club Rede CNT, onde ele está sempre divulgando o programa Tati Show. E também deixou uma super sugestão, que eu peguei a sua sugestão, viu, Caio? Ele falou, Tati, por que você não fala sobre os programas infantis que fizeram sucesso no passado? Afinal de contas, na década de 80 e 90 foram tantos, né, gente? Cada um melhor que o outro. Por isso, a gente não pode realmente deixar de divulgar para vocês. Aí, eu já quero aproveitar e falar para vocês desse programa. Quem não lembra, né? Quem é da minha época para trás, quem viveu realmente sabe o que eu estou falando. Eram quatro meninos super lindos, Simoni, Mike, deixa eu fazer minha colinha, Tobi e Jaizinho, e depois teve o Fofão junto, né, gente? Entre 83 e 86, fizeram sucesso com o seu balão lá, que a gente vai rever um pouquinho desse programa para vocês. Vamos matar a saudade juntos? Solta aí, Dário. O que eu sou um cientista, o meu papo é futurista, é lunático. Meu filho sempre é o mundo da lua. É o Márcio Mariana do Centro, ele mora em Rio Negro, Mato Grosso do Cinho. Vamos ver se ela está sozinha, me vendo, descobre a mim. Tudo descobre o Brasil, pois. Pedro Ávarez Cabral no dia 22 de abril de 1500. E o Márcio acertou! Ele ganhou um orçinho carinhoso. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje, mas amanhã tem mais aventura, mais desejo, mais musical e mais divertimento. Com o programa Balão Mágico! Até amanhã, tchau! Tchau, tchau, tchau! Delícia, né, gente? Dá uma saudade, uma nostalgia gostosa. E por falar, né, que eu acabei de dizer que o Fofão também fez parte do Balão Mágico, ele, por sua vez, foi convidado também a ter um programa próprio e, por isso, fez um sucessaço através do seu dono, vamos dizer assim, que é o ator Dorival Pessini, saudoso Dorival Pessini, que fez vários personagens interessantes. E aí, o Fofão, ele fez tanto sucesso que ele tinha bonecos, discos. Eu lembro que tinha uma vizinha minha que tinha um Fofão que eu era apaixonada quando eu era criança. Porque, realmente, né, gente, foi assim, olha, só dava ele nas paradas. Foram produtos e ele tinha, né, ele vivia num planeta fictício, vocês lembram disso, gente, que era a Fofolândia? Uma graça, né? Foi na Band e era tão colorido, com tantos desenhos animados, que realmente fez parte da nossa infância e a gente quer relembrar um pouquinho também. Dá uma olhadinha aí. De segunda a sexta, muita animação, aventura, alegria com os melhores desenhos da TV. He-Man, Super Amigos, Mulher-Aranha, Bambã e Petrita, Popai, Pernalonga, O Rabo Gento, Flash Gordon, Zé Gomei e muito mais. Balão Mágico, desenhos, prêmios, brincadeiras. De segunda a sexta, oito e meia da manhã. Bom dia, querida professora, professora, que eu mesmo colhi com as minhas próprias mãos. E amanhã trarei sementes de girassol para essa dupla de maritacas. Bom, agora eu vou corrigir a lição de casa, tá? Gu... Gupe o quê, Fofão? Professora, eu esqueci a mala. Ah, não é possível de novo. Sabe o que é, professora? Ultimamente eu ando com a minha memória tão fraca, não sei o que é, não sei. Ai, Fofão, assim não dá, viu? Ah, peraí, pronto, já tive uma ideia. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um pedacinho de barbante e amarrar no dedo. E aí quando você quiser lembrar de alguma coisa, você olha, quando você quiser lembrar de alguma coisa, você olha para o barbante no dedo e você vai se lembrar, tá bom? Tudo bem, se eu não esquecer do barbante. E aí, eu vou fazer o barbante. E aí, eu vou fazer o barbante.